Canal Duplo imitando, apresenta! Caiu a invencibilidade do São Paulo. Este vídeo é patrocinado por Lance Premium. Entre no melhor grupo esportivo do Brasil e aprenda a lucrar somente com o seu celular. Aproveite a oferta especial de 60% de desconto. Não perca tempo. Link na descrição. E o clássico majestoso, João, deu o Corinthians. Acabou-se a invencibilidade do São Paulo. Segue o líder. Vai dentro. O Corinthians começou amassando o tricolosinho. Oh, guys! Aí foi o gol. Otero, nome da fera. O gol foi bonito, Chico. Eita, o que o nervosismo não faz, né, Mancini? Pense numa comemoração. As poucas chances do São Paulinho foi nas bolas paradas. Até que aconteceu essa bizonice, João. Quem foi esse miserável? Ah, bolê, dá, lê, peti, peti, pô lá. Quase o Corinthians aumenta a peia. Parece até que o São Paulo tá jogando futebol de botão. Só vejo chute de bola parada. Eita, que Zezé de Camargo vai ter que fazer show sozinho. Luciano machucou-se. E essa lambança do goleiro, Chico? Eu acho que ele queria fazer um gol de goleiro, igual no Superstar Soccer. Desse jeito vão levar a peia sempre na casa do Corinthians. Homem, Diniz tá mais puto do que Tiringa quando leva uma topada. Tá o quê, seu filho da peste? Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilha com a galera.